O canal de denúncias Disque 100 é um serviço de atendimento telefônico que recebe denúncias de violações de direitos humanos, entre elas de xenofobia, que é o preconceito a imigrantes e refugiados. O Disque 100 funciona 24 horas e garante o anonimato de quem denuncia. Balanço divulgado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos aponta que as denúncias de xenofobia no Disque 100 aumentaram mais de 630% em 2015 em comparação ao ano anterior. Segundo o Secretário Nacional de Direitos Humanos, o crescimento é resultado de uma nova estrutura para receber denúncias e do conhecimento da população em relação a violações de direitos humanos. Nós temos hoje no governo federal, na Secretaria de Direitos Humanos, a Ouvidoria de Direitos Humanos e o Disque 100, que é um canal de recebimento de denúncias. Até o ano passado não existia um módulo específico para receber denúncias contra a xenofobia. Hoje nós temos um módulo que é outras denúncias, dentro dela a questão xenofóbica, que se abriu muito para receber denúncia. E hoje tem um espírito cidadania na população que começa a procurar os seus canais de denúncia para denunciar porque eles querem mudar essa realidade. Para conscientizar a população, o governo lançou uma campanha que mostra a diversidade do Brasil, formado por imigrantes de vários países. A mensagem é bem clara. Preconceito e intolerância não combinam com o povo brasileiro. Para participar da campanha, basta acessar o endereço eu-também-sou-imigrante.com.br Nesta página, os brasileiros podem criar seu próprio perfil migratório, divulgar suas origens e contar um pouco de sua história. Em outubro, a presidenta Dilma Rousseff também editou uma medida provisória que destina 15 milhões de reais para consolidar uma rede nacional de centros de referência e acolhida para imigrantes e refugiados. A estrutura vai permitir a integração dos estrangeiros ao novo país. Nós começamos a olhar o imigrante como uma pessoa que precisa de apoio, que precisa de acolhimento para que ele possa se desenvolver o mais rápido possível e devolver o mais rápido possível tudo o que ele tem de melhor para a cidade. E para isso nós criamos um CRAI, que é um Centro de Referência e Acolhida para o Imigrante, que é o quê? O imigrante chega na cidade, ele procura o CRAI, ele vai ser acolhido lá por um período de dois, três, quatro meses para ele poder se estabelecer na cidade, ele vai receber qualificação profissional, aula de português, acompanhamento psicossocial, assessoria jurídica, orientação para o trabalho, orientação sobre a cidade, todo o apoio necessário. E ele é acolhido, acolhido bem, com carinho, com felicidade. E essa pessoa começa a se sentir muito bem, muito feliz, e ela reage muito bem a isso.